e fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo cara a gente teve que voltar aqui hoje porque a gente esteve aqui ontem ontem mesmo uma noite anterior dessa e cara que acontece quando eu cheguei em casa que eu fui conferir o vídeo que a gente gravou ontem aqui porque assim por mais que a gente não grave nenhuma apareceu nenhuma manifestação por nós teve aquela luz piscando no meio da estrada e o K2 acendendo eu sempre reviso vídeo antes de jogar fora porque a gente pode gravar alguma coisa foi tiro isso cara foi um tiro para cima velho o estouro eu sei que deu o clarão né tu também viu né tu viu o clarão não vi clarão não clarão eu vi um clarão é um clarão lá aqui ó reto aqui assim ó cara foi então não é tiro reto aqui assim ó cara é que tem uma casa ali pessoal bem na início da rua que tem uma fazendinha ali cara pior que agora desfocou a câmera eu não sei se gravou esse áudio mas parece que deram um tiro para cima é que desfocou a câmera aqui porque assim assim que a gente encostou o carro aqui a gente tava tirando a câmera da mochila a gente tava com os vidros abaixados e a gente escutou um grito ali alguém deu um grito tipo ela tá desfocada a câmera eu não sei porque porque aqui é uma rua querendo ou não é público senhor e por que que eu não posso parar aqui a gente pode parar aqui porque o cara vai dar tiro para cima não estão fazendo nada de errado errado aqui aqui é uma rua pública a gente não tem certeza mas é que a gente depois das últimas gravações também né e assim pessoal a gente eu revisando o vídeo em casa eu a gente acabou flagrando duas aparições da mulher de preto aqui nessa estrada e cara a gente não viu ela na na hora pessoalmente nem na câmera a gente não reparou nisso só foi reparar vendo vídeo em casa então cara ela apareceu ela continua aqui é uma misteriosa mulher com vestido preto que aparece aqui nesse local e cara ninguém sabe que pode ver que o pessoal está até armado aqui porque cara essa história aqui na região já se espalhou as pessoas já estão sabendo disso então vamos ver o que acontece mas eu acho melhor nós sair daqui agora cara é porque às vezes o cara tá receoso a gente não sabe se aconteceu alguma coisa que tem recentemente eu vou deixar filmando aqui deixa filmando aí para frente aqui tá mas certeza que eu vi um clarão o estouro e o clarão já era foi coincidência não o cara deu ele deu um tiro para cima nem certeza tem umas rafas aqui a esquerda tá desfocando cara presta aí pera tá desfocando um pouco pessoal assim ó o eu vou ter que desligar a câmera aqui ligar de novo pera aí vamos lá vamos lá caraca velho caraca velho que que esse cara tá tirando aí velho caramba esse cara tá fazendo isso velho é que chegou a filmar agora cara pegou o áudio né é tu ligou cara não fui eu vi a luz deu um clarão do meu lado tu viu né o jefinho também né porque esse cara tá fazendo isso velho não pode fazer isso aqui não a gente tá numa rua pública hoje é fim mas tu viu também né agora eu não vi só eu escutei o tiro e agora só escutei o tiro hoje eu me deu ruim de ficar aqui agora velho sabia sério mesmo a nossa é que às vezes onde o cara já sei lá conheceu a caminhonete o cara pode ser pode ser porque como a gente vem aqui muitas vezes cara o cara deve tá marcado a caminhonete você é mas vai saber porque aqui tem gado aqui lembra que tem gado pessoal às vezes tá filmando o gado aqui acho que nós estamos roubando por cada caminhonete é detalhe né teve uma vez que a gente foi atracado já aqui né sim já veio fazendeiro armado aqui aqui não deu para filmar né não deixou a câmera desligada aliás foi um vídeo que também a gente veio aqui não aconteceu nada mas a gente foi abordado aqui por fazendeiro mas o cara foi muito legal muita gente boa só veio verificar e aí ele falou para a gente que tava tendo tendo roubo de gado aqui só que esse cara é folgado velho não pode fazer nada assim se eu tiver errado vocês comente aí pessoal mas a gente tá numa estrada na área rural a gente não tá fazendo tipo a gente não tá aqui roubando nada cara a gente acabou de chegar no lugar cara é a primeira tira para depois perguntar é não dá né é não dá né o cara é folgado ali em E aí e hoje essas coisas já me dá um ruim cara a gente já gravou aqui várias vezes e a primeira vez que eu vim é tira assim cara você vai ficar ali ficar ligado aí se ele não vai vim atrás porque nós vamos ter que fazer a volta lá hoje depois verdade hein Pô mas ah e ontem tu falou que aqui por aqui tu pegou e mais na frente né é eu acho que foi mais na frente oi olha o negócio seguinte se nós tiver gravando e vier a luz de carro alguma coisa lá para trás se chegaram não a gente pega isso aí fora velho nem ser risca esse cara vai atirar e nós se ele chegar aqui ele vir a cabelete parada na escuridão aqui ele vai achar que nós estamos roubando gato certeza certeza cara tá ficando embaçado de gravar aqui agora eu tô vendo tudo já eu vou dar uma parada aqui para verificar só pera aí deixa eu ver se alguém chega atrás tá ligado tá ligado deixa eu desligar o ar eu vou baixar o vídeo é bom deixar ligado né eu percebi que eu acho que é melhor ali ligar na terra chegou no retrovisor aqui eu tô eu tenho quase certeza que esse cara vai vir de carro aqui cara acho que o cara não vai vir atrás não é só de olho no retrovisor oi meu deus cara oi meu deus cara oi meu deus cara oi meu deus velho cara do céu velho pera aí pera aí deixa eu travar o carro aqui deixa eu desligar aqui pera aí pera aí cara do céu aonde foi que ela entrou é e aí o cara onde foi feio o cara tem uma água aqui velho olha aqui velho olha aqui velho tô no lado aqui bicho olha isso gente nunca viu esse lado cara cara tem uma água aqui velho é verdade cara ela se embriou nesse lado velho cara ela entrou nessa água aí já fim mas ela sumiu foi pois tu lembra que aquela vez a gente falou que ela tem o poder do fogo da água e do vento verdade verdade cara do céu velho olha tô com medo que aquele cara agora tô todinho arrepiado e aquele cara será que não vai vir atrás de nós velho que tava tirando cara agora temos que lidar com dois problemas cara esse louco com essa mulher agora velho cara do céu cara simplesmente desapareceu cara ei era ela mesmo né não era um bicho será eu não consegui ver direito cara ei ela sumiu nessa água parecia ser ela será que era ela mesmo cara cara ela sumiu nessa água será que era ela mesmo jefinho claro que era claro que ela tu não viu o vestido tudo pô o cabelo o cabelo claro era ela sim cara pele bem branca bem branca cara tipo sem sangue assim isso cara ela sumiu foi nessa água aqui bicho foi nessa água que ela sumiu cara desapareceu velho desapareceu o pessoal agora a gente tá com dois problemas aqui nesse local que um dois problemas é é a aparição é aparição claro né que a gente já sabia que ela tá aparecendo aqui mas é aquele tiro que acabou em flagrando lá então cara tô todinho arrepiado todinho arrepiado todinho arrepiado todinho arrepiado e agora que a gente faz cara pô velho vamos sair fora vamos sair fora tá bem perigoso aparece a mulher de preto eu quero te filmar de novo aparece pra gente mulher de preto aparece pra gente mulher de preto eu vou ficar pra lá da luta vou ficar pra lá da luta não vai morar a gente fica chamando que a gente vem naquele lago ali né naquele lago sensacional vamos iluminar bem a rua vamos ver se aquele cara não está vindo atrás de nós esse cara eu duvido que ele tem coragem de vir aqui não vem cara, não vem primeiro porque ele não sabe se nós estamos armados segundo porque ele também deve conhecer a história da manhã de preta que parece aqui segundo porque ele não é um homem de vindo no braço o cara quis assustar cara, vocês viram o que a gente passa aqui inacreditável inacreditável eu já vi ela aparecer assim ela brotou debaixo do barro vocês lembram que uma vez ela apareceu mas dessa vez parecia que ela estava rastejando ela entrou na água mas a gente nunca viu esse lago é verdade é verdade cara, peraí você não vai aparecer mulher de preto você não quer falar com a gente apareça de novo pra onde você foi eu sei que você me ouve você quer que eu volte outra hora? cara, eu estou impressionado tu tá com K2 aí, Jota? pega aí pra gente ver se tem energia vamos ver aqui foi mais ou menos ali assim aqui já deve pegar energia foi aqui no lago cara, foi aqui assim foi aqui assim ela sumiu cara, sensacional é aí que é o lago? é verdade, cara aí, Jota, passa o K2 aqui vamos ver se tem energia aqui ela deve ter saído aqui já cara, eu não lembro de bom ficar perto desse lago opa, eu vi barulho, hein barulho no mato ela não tá mais aqui cara, eu vou te dizer não tem como se esquivar nesse mato aí dentro cara cara, mas ela não é gente, cara sim como eu tô falando não tem como ela tá agora vamos fazer o seguinte vai que ela tá filmando nós eu tô nervoso vai que a gente tá filmando ela e não tá vendo de novo que nem aconteceu ontem cara, por duas vezes ontem a gente tava aqui a gente filmou ela e não vimos na câmera e nem pessoalmente então ela pode tá aqui na nossa frente agora eu filmando ela não tô vendo, cara só que o K2 por outro lado também não tá acendendo, né? a gente não tá vendo nem a olho nu nem na câmera tu tá olhando a câmera? tô, tô olhando na tela da câmera todo momento porque olhando também no carro, cara porque aquele dia a gente cara, é impossível a gente não ter visto aquele dia eu acho que nós vamos fazer o seguinte sabe o que nós vamos fazer? vamos entrar no carro vamos dar meia volta meia volta não vamos até o final da rua e vamos voltar gravando de novo pode ser pode ser que ela apareça de novo verdade vamos fazer um outro vídeo tipo assim isso vamos até lá no final da estrada e a gente volta filmando só que eu tô com medo de passar no final da estrada aquele cara atirar em nós de novo cara, mas tomara que ele esteja lá, cara por quê? porque eu vou nós vamos fazer o que, homem? falar com ele, cara é verdade como é? o cara não pode ficar atirando assim, velho isso é verdade e alguém que passa na rua é o outro que chama a polícia, cara por mais que ele tá na propriedade dele ele não pode fazer isso nós estamos na rua é verdade pessoal, é o seguinte gente, a gente acabou de flagrar essa aparição assustadora do formulário preto espero que eu tenha gravado porque assim como ela aparece quando a gente não vê às vezes a gente vê ela e não grava então a gente vai eu gravei isso, hein? barulho lá na água eu gravei isso, hein? barulho na água eu gravei isso, hein? eu gravei o barulho eu não sei se pegou acho que pegou cara, isso aqui pode ser isso aqui pode ser alguma coisa relacionada a ela, velho pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e eu vou começar outro vídeo pra vocês lá do final da rua a gente vai vir da estrada ao contrário e se acontecer alguma coisa eu posto a continuação aí pra vocês, fechou? um forte abraço e até o próximo vídeo aí do canal se estiver aqui na Mulher de Preto bora lá e até o próximo vídeo